Finalmente, Lewis Hamilton chega a um acordo com a Mercedes e renova seu contrato com a Flecha de Prata. Ainda não deu pra gente entender direito o porquê dessa demora, mas certamente o heptacampeão mundial tinha algumas cartas na manga pra uma negociação com o mesmo peso e importância dos seus sete títulos mundiais. O chefão da equipe, Toto Wolff, deixou escapar que lances foram feitos de ambos os lados pra que finalmente equipe piloto chegasse a um denominador comum com o contrato assinado, por enquanto, pra apenas essa temporada. O inglês comentou estar muito feliz por defender as cores da Mercedes pela nona vez na Fórmula 1 e que espera também continuar construindo uma história com a equipe e melhorar dentro e fora das pistas. Hamilton acrescentou que continuará trabalhando forte no objetivo de transformar o automobilismo em um esporte mais inclusivo com oportunidades para as próximas gerações e que fica também feliz por contar com o apoio da sua equipe nessa jornada e que mal pode esperar pela volta dos carros à pista no mês de março. Essa declaração foi totalmente endossada pela equipe que vai apoiar o comprometimento que Hamilton tem com todas as suas causas sociais fora das pistas. Vale lembrar que no início da temporada de 2020, o inglês mostrou suas credenciais nas lutas contra as diferenças raciais, contra o racismo e preservação do meio ambiente. O acordo fechado entre Hamilton e a equipe Mercedes deve trazer mais troféus pra essa parceria imbatível que já acumula junto a Mercedes seis títulos mundiais conquistados desde que o inglês saiu da McLaren em 2012. Hamilton foi o responsável pela conquista dos sete títulos consecutivos no Mundial de Construtores, quebrou o recorde de vitórias de Schumacher e agora já está pronto para o seu oitavo título em 2021. Toto Wolff comemorou a assinatura do contrato e valorizou muito a posição do inglês como um dos maiores embaixadores da marca e completou. Abre aspas. A história escrita por Lewis na Mercedes já faz parte do livro da Fórmula 1, que certamente tem mais alguns capítulos a serem inscritos ainda nessa temporada. O contrato fechado com o grande campeão por prazo tão pequeno não é novidade na Fórmula 1. Há 28 anos, o tricampeão mundial Ayrton Senna surpreendia a categoria com acordo fechado somente para cinco primeiras provas da temporada de 1993. Depois, prova a prova, já que um acordo para a temporada inteira ainda não havia sido confirmado devido às discordâncias contratuais de Ron Dennis, chefão da McLaren e o piloto brasileiro. Assim, depois de praticamente um terço da temporada, um milhão de dólares era o valor para Senna entrar no cockpit da McLaren e alinhar o seu carro no grid. Caso o valor acordado não fosse depositado até a quarta-feira que antecedia a corrida, Senna nem pegava o avião para a cidade-sede da prova. Uma das razões para essa demora com acordo foi o anúncio da Honda em setembro de 1992 que comunicava a sua saída das pistas, o que desagradou muito o tricampeão. Enquanto a Williams Renault de Nigel Mansell mostrava sua força, o V12 da McLaren desapontava a cena. Inseguro com o melhor caminho a seguir, poucos dias antes do Natal de 1993, o brasileiro chegou até mesmo a testar um carro de Emerson Fitzpatrick no circuito da Indy no Arizona e depois chegou até mesmo a cogitar o abandono das pistas. Com o desgaste da sua relação com o Ron Dennis, aquele seria seu último ano pela McLaren para depois se transferir para a tão sonhada Williams em 1994. Senna pegou o lugar de Alan Prost e na Williams e, acreditando ter melhores chances em 1994, terminou a temporada de 93 mais leve e assim se despediu da McLaren com vitórias nas duas provas finais da temporada, Suzuka e Adelaide. 1994 e Ayrton Senna na Williams. O resto dessa história vocês já conhecem. Nilson Cesar acompanhou de perto a era Senna e esse momento tão complicado da sua relação com o Ron Dennis e alinha agora a sua experiência no grid do Máquinas na Pan para dividir com a gente toda essa confusão que o levou a deixar a equipe McLaren. Nilson, o Hamilton renovou só por essa temporada com a Mercedes para avaliar no final do ano o rumo que vai tomar na carreira. Um acordo que nos remete a 1993, quando Ayrton Senna fechava com a McLaren prova a prova. Ou o depósito de um milhão de dólares aparecia na sua conta ou ele nem alinhava a sua McLaren no grid. Você lembra bem disso, né, meu amigo? Comenta então como foi esse momento tão desgastante de Senna com o Ron Dennis. Meu caro Alex Rufo, eu me lembro muito bem dessa situação sim, Alex. Isso aconteceu em 1993, um ano antes do Ayrton Senna morrer naquele trágico acidente onde estávamos, né, lá em Imola, na Itália, no ano seguinte, em 94. Ele teve a briguinha com o Ron Dennis, né, era só um milhão de dólares por corrida, né. É um detalhezinho pequeno que ele ganhava, um milhão de dólares por corrida do Ron Dennis. Mas sabe o que gerou essa briga aí, meu caro Alex e meus amigos da Jovem Pan? Isso é uma curiosidade que esse repórter aqui, que eu narrava, eu reportava, acabou descobrindo na época, né. Essa briga gerou o seguinte, ele ganhou os três títulos pela McLaren e ele insistia com o Ron Dennis que o grande sonho da vida dele era pilotar um Ferrari. Aqui lá ofendeu o chefe da equipe inglesa, né. Mas como? Você ganhou três aqui e está dizendo que você vai embora, que você quer pilotar um Ferrari? E ele teve chance, naquele ano de 93, de escolher entre Ferrari e Williams. E ele acabou escolhendo pelo Williams porque ele entendia que o Williams poderia lhe dar um carro melhor para continuar ganhando títulos. Então foi por aí a briguinha. Mesmo ganhando três títulos da McLaren, ele insistia com o chefão da época que o negócio dele era pilotar um Ferrari. Era o grande sonho do Ayrton. Um abraço! Máquinas da Pan Máquinas da Pan Máquinas da Pan Máquinas da Pan